Jornal da IPTV, segunda edição. Oferecimento, contato, tudo em materiais para acabamentos. Aqui, sua casa se completa. Olá, boa noite. A correria para comprar os ovos de Páscoa. Quem deixou para a última hora precisou ter paciência. E muita gente ainda saiu de mãos vazias. Não tenho o ovo que eu queria, acabou. Escoteiros se reúnem para ajudar moradores de assentamento de São Carlos no fim de semana. Montaria, shows. Rio Pado Expo Show movimenta a economia de São José do Rio Pado. Todo o comércio, toda a praça de venda de bebidas, de comidas, são da cidade. E a campanha em São Carlos para ajudar uma criança com paralisia cerebral. Cada um fizer um pouquinho e já está ajudando muito. Agora, no IPTV2. Com tantos compromissos, a gente acaba deixando muita coisa para a última hora, né? Daí não tem jeito. Acaba mesmo pegando fila. Foi assim para quem resolveu deixar para comprar os ovos de Páscoa hoje.